É isso, Cristo, a palavra preferida do pedaço de mim. É isso, Cristo, a palavra preferida do pedaço de mim. É isso, Cristo, a palavra preferida do pedaço de mim. É isso, Cristo, a palavra preferida do pedaço de mim. É isso, Cristo, a palavra preferida do pedaço de mim. É isso, Cristo, a palavra preferida do pedaço de mim. É isso, Cristo, a palavra preferida do pedaço de mim. A palavra preferida do pedaço de mim. A palavra preferida do pedaço de mim. É isso, Cristo, a palavra preferida do pedaço de mim. A palavra preferida do pedaço de mim. É isso, Cristo, a palavra preferida do pedaço de mim. A palavra preferida do pedaço de mim.